Oi! Hoje eu vou contar para vocês a história de uma margarida que se tornou uma marcha inteira. Essa menininha aqui se chama Margarida Maria Alves. Ela nasceu em 1933, numa cidade chamada Alagoa Grande, no estado da Paraíba, aqui no Brasil. E a história dela tem muito a ver com tudo que a gente come. Sabe por quê? Os pais da margarida eram lavradores. Você sabe o que é um lavrador? Lavrador é uma pessoa que planta alimentos. Cenoura, mexerica, banana, berinjela, arroz, feijão, milho, tudo, tudo, tudo quanto é tipo de alimento que a gente consome. E a margarida Maria Alves trabalhava desde os oito anos de idade. Ela era bem novinha, bem criança ainda e já trabalhava oito aninhos de idade. Oito, cinco mais três, oito. E ela estudou só o suficiente para aprender a ler e para fazer contas. O tempo foi passando e a margarida foi cada vez mais conversando com as pessoas que trabalhavam com ela. É, pessoas que como ela, também plantavam e vendiam seus alimentos. Pessoas que faziam a terra da alimenta. E ela foi percebendo que muitas outras crianças, assim como ela, também trabalhavam, desde muito novinhas. Ela começou a perceber o problema dessas pessoas todas que trabalhavam produzindo alimentos. Não terem tempo para dormir, não terem tempo para parar o trabalho e descansar, comer alguma coisa, não poderem estudar. Então, a margarida começou a se organizar com todas essas pessoas, a falar dos problemas e pensar em maneiras de resolver. E ela foi uma das primeiras mulheres a ser presidente de sindicato no Brasil. É, você sabe o que é um sindicato? É um grupo de pessoas que tem o mesmo trabalho e se organizam para resolver todos os problemas que aparecem. E a margarida era a presidente dos sindicatos dos trabalhadores rurais, dos labradores. A margarida começou a perguntar quais eram os problemas e tentar resolver todos eles. Mas, sabe, nem todo mundo gostava do trabalho da margarida. Isso porque os donos das terras não queriam que os trabalhadores descansassem um pouco. Eles queriam que os trabalhadores trabalhassem mais, mais, mais e mais. Margarida Maria Alves, chega! Margarida Maria Alves, chega já com essa história de ficar tentando direitos. Criança não tem que estudar coisa nenhuma. Criança tem que trabalhar. Cuidado, Margarida. Se não, se não... Mas a margarida não tinha medo de nada. Ela não estava nem aí. Ela continuava lutando pelos direitos de todas aquelas pessoas. Que, assim como ela, trabalhavam com a terra. Porque ela tinha um poder mágico. O poder da margarida e de todas aquelas pessoas era o poder de fazer a terra dar alimento. E isso era muito, e ainda é, muito importante. A margarida passou por uma situação muito triste quando ela era criança, sabia? Os pais dela foram expulsos da terra onde eles trabalhavam por um dono de terra. E o dono de terra disse assim pra eles. Não quero saber de vocês mais aqui. Não quero saber. Vocês estão expulsos. Fora daqui. Fora daqui. Eu vou é pôr um monte de boi nessa terra. Porque dá mais dinheiro do que alimento. Fora daqui. Fora daqui. Essa situação tinha traumatizado muito a margarida. E era por isso que ela não tinha medo de nada. Ela enfrentava todo mundo. Mas aí, em 1983, a margarida morreu. É, ela foi morta. E as pessoas ficaram muito tristes. Mas a margarida tinha um segredo. A nossa margarida, na verdade, na verdade, era uma semente. E quando ela morreu, muitas outras pessoas, que também trabalhavam com a terra, começaram a lutar. E a reivindicar os direitos. A exigir tudo aquilo que a margarida exigia sempre. E essas pessoas foram se organizando. E chamando outras pessoas. Que chamaram outras pessoas. E viraram uma marcha. Um grupo gigante. Uma marcha gigantesca de margaridas. Onde muitas mulheres. Muitas trabalhadoras rurais. Pessoas que trabalham produzindo alimento. Se juntam para gritar numa só voz. Tudo aquilo que a Margarida Maria Alves gritou a vida dela inteira. Que a coisa mais importante que a terra pode fazer é produzir alimento. É bonita essa história da Margarida, né? Sabe o que ela ensina para a gente? Que se a gente tiver um sonho. A gente precisa se organizar com outras pessoas que pensam como nós. Porque juntos, organizados e unidos, nós podemos mudar o mundo. Companheira me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira me ajude, que eu não posso andar só.